E hoje o goleiro Diego Alves vai estar na loja Espaço Rubro Negro do Shopping Via Parque às 8 horas da noite. Imperdível! Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Eu acordei, né? Descobrindo que já tem gente trabalhando, né? Eu acordo e já tem gente trabalhando, muito feliz com a ligação, a ligação me acordou, né? Eu fui dormir tarde, aí eu fui acordado por essa ligação, passando uma informação importantíssima, né? Da liberação do Ninho do Urubu geral, né? Liberação total do centro de treinamento do Flamengo Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande. Ou seja, é um documento TAC, né? Que foi emitido pelo Corpo de Bombeiros, pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros. Ele assinou, junto com o Flamengo, um termo de compromisso, que o TAC nada mais é que isso, né? Um termo de compromisso, né? Pra eles terem aí 90 dias pra regularizarem tudo que falta, se é que falta, né? Que na verdade tem que passar por algumas vistorias ainda. Mas tudo sendo resolvido. Com esse documento, o Flamengo tem 90 dias aí liberado. Até lá, tudo deve regularizar de forma definitiva, documentos definitivos, né? As famílias estavam sofrendo, os jogadores aí, principalmente os meninos também, os garotos do Ninho. Familiares ontem me falaram que os garotos estavam cansadíssimos de ter que ir pra um lado, pro outro, treinar no Aldax. É uma confusão danada. E isso vai facilitar o problema que o Flamengo não pensa em colocar já agora, nesse minuto, né? Já colocar os meninos lá, tem uma série de coisas que eles pretendem estar fazendo antes mesmo de alojarem os meninos lá no centro de treinamento Ninho do Urubu. A verdade é que agora, então, 90 dias aí de liberação pra depois vir um definitivo. E parabenizar, né? O Rodrigo Duns de Abrantes, do nosso vice-presidente geral. E também o Alexander Santos, né? Diretor de marketing. Que os dois, né? Que estavam correndo atrás de tudo isso. Eles que conseguiram eliminar pro Flamengo treinar lá no Ninho do Urubu. Eles que conseguiram agora, com o Corpo de Bombeiros, né? Esse documento TAC. É isso. O Flamengo vai buscando, né? A gente fazendo esse nosso trabalho aqui também, de pressionar, de buscar que as coisas se resolvam. Infelizmente, perdemos 10 meninos. Nós sabemos disso. É uma tristeza muito grande. Temos perdido os 10 meninos, os familiares principalmente. Mas temos sobreviventes que precisam trabalhar, que precisam treinar, que precisam jogar, né? Temos sobreviventes, temos outras famílias, né? De meninos que não querem que esses sonhos acabem, né? E o Ninho do Urubu precisa continuar. O Flamengo precisa continuar. Com todo respeito, com todo amor por esses meninos que se foram. Mas, infelizmente, a vida é assim, né? Um momento de dor. Uma dor é essa que não passa a vida inteira. Mas a gente busca apaziguar um pouco isso, acalmar um pouco isso. Bem, passar para vocês aqui a informação. O Flamengo hoje treina às 16 horas no Ninho do Urubu. Já estava liberado parcialmente, agora com o documento integralmente. Se os jogadores quiserem se concentrarem para o jogo de amanhã, já no Ninho do Urubu. Ali no até os 5 estrelas que tem no CT novo, no módulo novo. Eles já vão poder estar fazendo essa concentração ali. Então, com esse documento, o Flamengo já pode fazer isso. O Flamengo treina hoje, normalmente, às 16 horas. Nós devemos estar por lá fazendo a nossa cobertura. Tudo dentro do possível. Farei o possível. Vou tentar entrevistar o Duns de Abranches. Vou lá na Gávea tentar falar com o Duns. Acho muito importante a gente ouvir o que o Flamengo tem a dizer. Mas é isso. O mais importante é que a liberação está aí. O Flamengo joga amanhã contra o Volta Redonda no Maracanã. E hoje tem o último treino para a partida. Lembrando que o Abel Braga deve vir com a Rascaeta. E, muito provavelmente, o César volte para o gol também para essa partida. Então, não vou dizer um time misto porque nós temos 20 e poucos titulares. Mas o Flamengo deve dar um rodízio nesses jogadores. E, muito provavelmente, o Rascaeta entre como titular nessa partida. Galera, lembrar vocês de conhecerem a S1 Live. Você acompanha, inclusive, esse jogo, outros jogos do Flamengo, outros programas, outros canais do mundo inteiro. S1 Live é a melhor IPTV do mercado que existe. Então, você utiliza o cupom PAPARASSO e você ganha duas semanas por apenas um dólar para você fazer o teste. Então, S1 Live, você consegue ver na sua televisão. Consegue ver na sua televisão, baixa o aplicativo. É um IPTV fantástico. Uma outra coisa importante é você lembrar do seu cupom PAPA. Aqui do canal Paparazzo Rubro Negro, cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. Dia 23, tem o novo manto do Flamengo, jogo 1, sendo lançado. E você tem o seu desconto do cupom PAPA. Lembrando que o Paparazzo Rubro Negro aqui não mostra o novo manto antes da hora em respeito ao Clube de Regatas do Flamengo e a Adidas. O Flamengo não é a favor desses vazamentos. Então, quem mostra está fazendo o que o Flamengo não quer. Pensem nisso. Grande abraço. Saudações Rubro Negro. Isso aqui é Flamengo. Valeu.